Música Boa pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo para vocês. Pois bem pessoal, hoje como vocês já podem ver no título, sim, eu tenho fotos na Vogue Itália e hoje decidi fazer um vídeo a falar um bocadinho sobre mim e sobre um bocadinho da minha carreira e neste caso eu este ponto, neste caso as fotos da Vogue. Pessoal, eu vou abrir agora aqui o site da Vogue para a gente ver e podemos falar um bocadinho. Há aqui muita foto que eu não vou poder mostrar. Isto porquê? Porque são fotos no artístico e já sabemos como é que o YouTube é. É, apesar de não receber grande coisa, eu não vou arriscar para levar nenhum strike mas eu venho já pedindo a vocês de subscrever aqui ao canal, darem aquele apoiozinho, aquele like e comentário aqui em baixo e claro que se inscrevam aqui ao canal. Ok pessoal, bora lá para o site da Vogue. Pois bem, estamos aqui no site da Vogue Itália e vamos então passar aqui para mim. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver as minhas fotos. Eu tenho 64 fotos neste momento na Vogue Itália e claro que eu vou já explicar isto. Toda a gente pode aceder aqui ao site da Vogue Itália, neste caso www.vogue.it barra fotovogue. Podem todos aceder e tentarem a vossa sorte. Isto porquê? O primeiro passo é fazer a inscrição aqui no site da Vogue Itália. Depois esse perfil vai ser aprovado ou não pela Vogue Itália e depois diariamente, neste caso de segunda a quarta-feira podem tentar a vossa sorte de meter duas fotos pelo menos aqui no vosso portfólio. Eu neste momento tenho 64, não foram todas, nem todos os dias consigo meter. É sempre uma questão de sorte, entre aspas. Isto porquê? Eles dizem mesmo, não quer dizer que a foto não seja boa, mas não vai dentro dos parâmetros que eles apareciam. Por isso é sempre bom vocês tentarem, quem tiver interesse, sejam fotógrafos amadores ou profissionais, tentem a vossa sorte. Poderá ser que mais uma fonte de mostrar o vosso trabalho. Ok? Vou já dizer, a Vogue Itália é a única Vogue no mundo que tem esta área de fotovogue. Vocês podem, por exemplo, a Vogue Portugal não tem, em todos os países, vocês não têm esta hipótese de poder mostrar o vosso trabalho. Ou tentar mostrar o vosso trabalho. Ok? Uma das situações. Tenho aqui o meu nome, tenho aqui o meu portfólio, tenho aqui o meu best-of. Essas situações todas vocês podem ver. Porque neste momento eu tenho 64, foi como eu estava a dizer, tenho uma como best-of. Ok? Esta é a nova do best-of, não vou mostrar porque é de novo artístico, eu não estou para levar a strike. A última foto que eu entrou foi esta foto. Esta foto também está disponível, mas a cores, no meu Instagram e também na minha página. Por isso pessoal, está aqui em baixo, quem quiser se inscrever e seguir, e claro, meter o likezinho na página, tem aqui a hipótese. Esta, eu que decidi meter aqui, é preto e branco e enviar, foi uma longa exposição. E tem aqui outras que tenho conseguido também meter. A primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos abrir a galeria. Ok? Isto às vezes dá-se uns bugs, mas eu vou ver se consigo mostrar aqui. Ah, ok. Pessoal, está aqui várias. Aqui, algumas que estão a preto e branco, são de nu. Desculpem a atenção, eu ainda estou aqui um bocado agar com a minha garganta. Mas, o que acontece? Tenho aqui várias. Eu vou mostrar aqui algumas que eu, para mim, eu acho fundamental. Inclusive, vou mostrar, por exemplo, esta foto aqui, ou esta aqui, ou esta. Posso dizer que são fotos recentemente que eu meti e que eu gosto bastante. Isto foi tirado na Praia da Falésia, em Albufeira. Que foi tirado da falésia cá em cima e posso dizer que é uma das fotos que eu gosto. Esta também foi tirada na Praia da Marinha. Mas, eu quero mostrar cá em cima. Vamos lá ver aqui. Ok. Desculpem, que isto está a ser um bocado de coisa. Posso mostrar o que é aqui. Esta aqui foi tirada na Serra do Marão, numa viagem que eu fiz com a família. Esta, por acaso, curte bastante. A cena da continuidade da estrada, os moinhos. Pá, acho que está brutal mesmo. Aqui mais. Deixa-me lá aqui ver mais uma assim. Gosto, 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 gosto. Olha, uma situação. Uma ida simples. E encontrei esta senhora aqui nas ruas da Albufeira. A alimentar gatos aqui nesta zona. E, por acaso, curti desta foto. Mandei para a Vogue. Curti. Eles curtiram-me. Pá, top mesmo. Não me posso queixar nesse sentido. Por acaso, foi uma boa foto. Vou voltar outra vez aqui à galeria. Isto, às vezes, acontece. Aqui. A Arte Urbana também está aqui representada. Posso mostrar este trabalho que foi feito pelo Sen. Quem não conhece, o Sen é um writer. Ou, neste caso, um artista. Que faz trabalhos não só no Algarve, mas também pelo país todo. Onde podem ver vários trabalhos. Principalmente na cidade do Olhão. Por isso, quem que vier ao Algarve e for à cidade do Olhão, pode ver muitos trabalhos. Dele e de outros artistas também. Por acaso, é um bom trabalho. O fogo voltei a sair outra vez. Isto é sempre assim. Mas pronto. Bora lá, então. Continuar aqui. Vamos aqui ver mais uma fotinha. Fotos de stock. Isto também pode acontecer. Mandei esta foto. Calhou. Eu... Manda para trás. Ok. E por acaso, curti bastante desta foto. Tentei. Esta por acaso foi mesmo assim. Olha, vou mandar. Se der, dá. Se não der, não dá. Ok. Vamos aqui. Voltar aqui outra vez. Vamos ver. Ah, ainda fala aqui fotos. Deixa eu lá ver. Ah, vou pegar nesta aqui. Já que estamos a falar do Sen. Tenho aqui uma foto de um grafite e do Sen aqui deste lado. E o Sen aqui embaixo. Para vocês poderem ver o tamanho dele e o tamanho do grafite. Vamos falar de uma parede gigantesca. E que está lá a fotografia. Vamos aqui. Vamos puxar aqui para a frente. Esta mais uma longa exposição. Feita aqui na parede dos pescadores. Por acaso, está... Eu gosto muito desta foto. Mas, ah... Entre outras fotos, vocês podem ver aqui. Dandil Iswan. Ah, DJ e Fashion Advisor. Vocês podem ver também o trabalho dele. Ah, na minha página. Porque tem alguns trabalhos feitos com ele. Então, eu queria mostrar aqui... A minha... Neste caso, será a última. Mas, será... Neste caso, a primeira foto que eu publiquei na Vogue. Que, para mim, é uma foto muito especial. E vou meter aqui só para vocês verem. Ok. Vamos ver se ela vai abrir. Vamos aqui à espera. Bem, agora vou ter de esperar, não é? Foi publicada no dia 1 de 5 de 2012. Esta foto. E é uma foto muito especial para mim. Eu gostava de ver se isto abria. Mas, está difícil. O arquivo é muito grande. Muito extenso. Então, pode demorar. Vamos voltar aqui outra vez atrás. Ver se o céu vai dar. Acho que o número aqui vai crachar. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Se o céu abre. Não sei se vai abrir. Eu vou tirar aqui. Vou voltar a abrir aqui outra vez. Para ver se consigo abrir. Neste caso, vamos fazer assim. Vamos abrir aqui. Vamos aqui até à última. E da última vamos tentar chegar à outra foto. Enquanto isso, vocês vão vendo aqui algumas fotos que eu já publiquei. Ok. A minha primeira foto foi uma foto tirada no pontão que está situada na praia dos pescadores em Albufeira. Como eu disse há bocado, dia 1 de 5 de 2012. Foi a primeira foto que eu tentei enviar para a Vogue. E tive a sorte de poder entrar. É uma foto que eu gosto bastante. Se um dia quiserem que eu fale desta foto, eu vou-se falar. Porque esta foto é muito especial para mim. Por vários motivos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um vídeo diferente. É um bocadinho a ver sobre mim. E sobre o meu trabalho. Se vocês quiserem checar todas as fotos. As 64 fotos que eu já tenho de momento. O link vai estar aqui na descrição. Passem por lá. Vem aquele apoiozinho. Pessoal, muito obrigado. Se inscrevam ao canal para te inscitar. E claro, até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho